Oi, cara de boa! Ai, gente, não é a coisa mais fofa desse mundo. Ai, meu Deus, ai, 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 ai. Hoje eu trago pra vocês um vídeo que vocês me pediram muito, todo mundo tava... Ai, meu Deus, gente, você nunca mais vai fazer vídeo da comprinha da AliExpress! Cês sabem que nunca na vida eu ia deixar de fazer comprinha da AliExpress. Só que, de todos os sites que hoje eu compro da China, as comprinhas da AliExpress são as que mais demoram pra chegar. Não tô dizendo que demoram, assim, literalmente, que tudo chega em cinco meses. Algumas coisinhas chegam em 20 dias, 30 dias Porém, as coisas do AliExpress vêm muito pingadinhas Posso chegar aqui e falar Gente, bem-vindos ao comprinho do AliExpress Essa aqui é minha comprinha do dia, beijo e tchau Eu tenho que juntar uma quantidade legal de comprinha Pra fazer valer a pena vocês assistirem esse vídeo, certo? Então eu já estou há um tempinho juntando as minhas últimas comprinhas do AliExpress Eu tenho certeza que vai valer a pena Porque tem muita coisa legal que eu não vi a hora de mostrar pra vocês Inclusive algumas delas eu já mostrei nas redes sociais Porque eu não me aguento Então se você der se quer saber as coisas em primeira mão Me sigam no Snapchat que eu sempre posto lá Quando eu vou no correio buscar coisa taxada, ok? Se vocês querem mais vídeos de comprinhas do AliExpress Clique em gostei aqui embaixo Eu podia estar matando, roubando Mas eu só estou aqui pedindo pra vocês darem joinha Se você é novo por aqui também Se inscreve no canal aqui embaixo É só você clicar nesse botãozinho aqui E você será parte da família Rosa Cuca Também não deixe de compartilhar com seus amigos, com sua família Com todo mundo que gosta de compra, todo mundo que é compulsivo Todo mundo que compartilha com todo mundo, entendeu, né? Chega de blá 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 e vamos pro vídeo Desde a minha primeira comprinha no AliExpress Eu sempre tive aversão ao comprar qualquer coisa que fosse calça Por quê? Pra uma brasileira, eu já tenho um quadrozinho assim que mais avantajado, sabe? Então já é difícil pra mim encontrar calça aqui Imagina encontrar calça na China Que tudo é feito em miniatura Eu lembro que eu até comprei uma calça Que ela ainda está lá em casa até hoje Porque eu sou daquela pessoa que eu tenho esperança Eu não desisto nunca E eu comprei XL E ela não entrou, tipo, nem na minha panturrilha E eu falei assim Não, eu vou emagrecer E eu vou entrar nessa calça E já se passaram um ano E cada dia ela fica mais apertada É incrível Só que assim Eu não sei se de repente os chinas acabaram Voltando seus olhos, assim, pras quadrilhuras brasileiras E eles criaram uma sessão que se chama Plus Size E a gente pensa em Plus Size E a gente fala Meu Deus Vai ser gigante o negócio Também não precisa ofender Mas se você for parar pra pensar Se as coisas XL são miniaturas As coisas Plus Size vão dar certinho pra você E seguindo essa ordem Eu falei Vou soltar a frangue Vou comprar um monte de calça Então no vídeo de hoje Vocês já sabem que seremos Muitas E muitas E muitas calças A primeira calça Que eu vou mostrar pra vocês É essa preta Aqui Gente Ela tem uns desenhos de chinelinho Ai que coisa mais linda E o tamanho dela Pra vocês terem noção É 4XL Então XXXXXXXL Aqui no Brasil Eu uso mais ou menos 44 Isso varia 42 44 47 Vamos bater no 44 Obrigada E as calças que eu comprei Realmente serviram em mim Algumas não ficaram tão largas Quanto eu esperava Mas serviram E essa aqui é uma Que eu achei maravilhosa Ela é muito confortável O tecido dela Não é jeans nem nada Então é muito bom Ela tem um bolsinho atrás Tem um coisinho de laxo Tem um negocinho pra você Amarrar aqui Eu achei a costura bem reforçada Achei o tecido levemente Mas levemente transparente Mas assim Não é nada que vai me incomodar Já que a calça é preta Então não vai aparecer nada Eu acredito E eu amei essa calça gente Muito maravilhosa Ah E eu não fui taxada Em nenhuma das comprinhas de hoje Nenhuma, nenhuma, nenhuma E os valores estão aqui embaixo E os links Caso vocês queiram comprar também Vão estar lá no blog E o post está aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá bom? Na próxima calça não adianta fazer suspense pra vocês Porque vocês já viram usando tipo sempre Que eu amei ela Assim no dia que chegou Eu já coloquei no corpo E eu já usei Já saí com ela Foi essa calça do exército Aqui Gente Eu tava muito louca E muito ansiosa Pra chegar uma calça De tema de exército Pra mim Porque eu acho lindo Ela é tipo um jeans Mas não é um jeans Ela é bem confortável Ela tem esse fiozinho de amarrar aqui Que fica a coisa mais lindinha Realmente é da impressão deserto mesmo E Ela tem um detalhe aqui No joelho Então o joelho fica aparecendo Eu estou apaixonada por essa calça Eu acho que eu vou colocar ela agora Ah Eu não sei problema técnico aqui Pra não dizer que eu comprei só calça hoje Hoje eu também comprei Adivinha hein Pincéis De todos os pincéis Que eu já comprei na minha vida Esse aqui ó São os mais bonitinhos Gente olha Eles tem uma pontinha ó Que realmente é ponte agudinha E ele é triangular Olha esse aqui ó Ele realmente é um triângulo Ai gente sério Eles são a cara da riqueza Não são? Não são a coisa mais linda desse mundo? E eles são tão macios Primeiro que eu achei A coisa mais linda As sardinhas deles Seriam a cor de rosa Ou amarelo Combina de acordo com Com a hacha Douradinho Rosado E prateado O prateado é branquinho Eu achei tão lindo Que eu acabei escondendo Eu larguei eles no carro Por todo esse tempo Pra eu não usar Se eu tivesse em casa Eu não ia aguentar E eu tô com medo sabe Entupi isso aqui de base E ele fica marrom pra sempre E ele é tão fofo Mas eles são tão macios O que que eu faço gente? Eu deixo ali de decoração Na minha casa Pra sempre E não uso Nunca mais Ou eu uso E torço pra não encardir São seis pincéis Esse aqui eu acho Que é pra fazer ó Contorno aqui ó Do lado Esse aqui é pra pó Um chanfradinho assim ó Que eu achei muito lindo Esse aqui ó Que é tipo um kabukizinho Arredondado Tem esse aqui ó Que é base ó Ai já tá encardindo E tem esse aqui ó Que eu imagino Seja pra blush Ele também tá encardindo Ai gente eles são muito lindos E muito macios É só isso que eu tenho a dizer Voltando Voltando para as calças Também chegou para mim Essa calça aqui ó Que é a coisa mais linda E ela é extremamente confortável Tipo eu saio com ela na rua E eu me sinto de pijama E eu nem gosto dessas coisas né Ela é muito bem feita Ela tem um bolso atrás assim ó Você não fica tipo ó Cara da sexidade entendeu A cara da sexidade é ótimo Você fica parecendo Que você tá de pijama mesmo Mas as pessoas sabem Que é um moletom Ela tem esse efeito assim ó Meio desbotado Todo de estrelinha Eu achei legal Que o cois dela é Isso aqui é um cois? Acho que é um cois né O cois dela é azul escuro Ela tem tipo um bolso na frente Que tem um zíper aqui ó Ó claro que você abre o zíper Não faz nada né Mas é um detalhe bem legal assim Eu tenho usado essa calça aqui Pra ir pra academia assim Eu amo ir de moletom pra academia Eu acho que leg me aperta Eu gosto de leg também Só na hora que você corre Que parece que a tua bunda faz Mas nada é perfeito nesse mundo E pra vocês verem Como eu confiei na resistência Desse negócio Como eu realmente não acho Que ele vai rasgar Porque imagina né Você coloca uma calça Que não é muito confiável E você tá no meio da tua academia E de repente ela faz E você fica com o popozão de fora Deve ser a pior coisa do mundo né Vocês perceberam que eu ainda não tenho Assim uma certa coragenzinha De comprar coisas jeans justas Mas peraí cara Por que você não fica lá rapaz Que cara é essa Por que você não fica no puff Eu pedi pra você ficar no puff Não pedi pra você ficar aí É porque assim Calça jeans são mais difíceis Aquelas calças padrões mesmo Às vezes elas cabem em você Mas elas são feitas Pra aquelas pessoas Que não tem bunda Nem cintura Sabe Então pra mim A calça tem que tipo Tem que ser planejado Que ela terá uma cintura E terá uma bunda Entendeu Cintura, bunda Cintura, bunda Bunda, cintura Bunda, cintura, bunda E geralmente as calças da China São reta assim Barriga, reto, reto, reto Perna Mas mesmo assim Eu ainda dei uma arriscada E comprei umas coisas jeans É claro que são desse tipo aqui Ó né Daquelas calças que você compra Pra realmente ficarem largas E eu peguei essa aqui ó O tamanho é XXXL A maioria das calças de hoje São desse tamanho Tipo 3XL ou 4XL Eu peguei maior tamanho Praticamente pra todas elas E é claro Que pra não errar Peguei uma fita métrica Tirei as medidas Do quadrozinho ali Da cinturinha ali E comparei com as medidas Da tabela Das calças do AliExpress E assim eu não errei Eu gostei bastante dessa calça Ela é bem estilosa Ela tem uns bordadinhos assim ó Que parecem ser peixes Peixinhos Aqui no bolso Ela tem uns detalhes assim ó Com renda Não sei se vocês conseguem ver aí ó Com rendinha E ela é bem larguinha E ela é tipo capre ó Tá vendo? Também tem detalhes de renda na bar O único problema É que eu não sei se eu vou usar ela de fato Eu não provei ela ainda E ela é jeans claro né Jeans claro Não sei Quem sabe Por hoje é só Tchau 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 Tchau